Muito bem, vamos falar aqui sobre esse assunto aí que tá todo mundo comentando, que senão a gente fica nessa conversinha mole, que não leva lugar nenhum, a gente só fica rindo. Fala, De Riti, senta aqui, ó. Riti, sim. Ó o coronel aí, ó. Por favor, coronel, fique à vontade. Pode sentar aí no nosso sofá, Zizinho. É o sofá de Kombi esse. Mas tá reformado. Fala, De Riti, como é que você tá? Tô bem, Emílio, prazer estar aqui com vocês de novo. Tudo bem, coronel. A população voltar, trazer o coronel Cássio, que é o novo comandante-geral da Polícia Militar, desde o dia 1º de janeiro, já na nossa gestão, do governador Tarcísio. E falar um pouco pra população sobre os temas que vocês apontaram aqui, Litoral Norte, Carnaval e outros que vierem aí. Estive aqui pra falar sobre segurança pública. Boa, queremos saber lá no litoral como é que tá, porque tá complicada a situação lá, né? Eu nunca vi um negócio desse. Como é que o cara, mantimento que o cara tá levando pro desabrigado, tão saqueando. Tá acontecendo isso mesmo? Então, é importante a gente falar, porque isso aí... O nosso governador é uma pessoa muito acessível, e também faz questão de acompanhar de perto o trabalho da nossa tropa lá. Ele foi na zona quente, que a gente chama, né? Onde o corpo de bombeiros tá atuando, lá na Barra do Saí. E os populares foram conversar com o governador com essa preocupação. Nenhuma ocorrência de saque foi registrada lá. Qual que é a preocupação dos moradores? De que eles saindo, porque uma parte das casas foi soterrada e a outra parte não. E essa parte que não foi soterrada, existe um risco de novos desabamentos, deslizamentos de terra. Essas pessoas foram alojadas no Instituto Verde Escola, que fica ali do lado, próximo ao posto de comando do Corpo de Bombeiros, que também fica em frente. E a preocupação dessas pessoas é que eles saindo da residência deles, pudesse haver algum tipo de saque. Quando nós recebemos essa informação, o Coronel Cássio, que estava lá... Aliás, hoje é o único dia que nós não estamos lá no Itália Norte, justamente por conta do pedido aqui da participação nossa no pânico. Deslocamos 80 policiais do batalhão de choque. Aliás, uma equipe comandada pelo Tenente Flauzino realizou o socorro de uma vítima que estava no interior da residência. E no dia seguinte, o Coronel Cássio solicitou voluntários que atuam na capital e grande São Paulo. Nós tivemos mais de 400 policiais voluntários para descer para a Operação Litoral Norte. Quantos tem agora lá? Hoje nós temos 600 e... 609. Fala no microfone. Obrigado pela presença, Coronel. Eu que agradeço, satisfação estar aqui. Agora, nesse momento, são 609 policiais. Que estão lá nesse local, na área quente. Nessa região lá de São Sebastião, de Ubatuba, Caracatatuba. Nessa região. Litoral Norte. Sim, entre bombeiros, policiais militares, policiais rodoviários, policiais de policiamento ambiental. Lá tem um portinho, que eles chamam de portinho bem próximo, onde estão chegando também arrecadações via embarcações. Então, tem o policiamento ambiental fazendo a segurança. No L.Ponto, onde boa parte dos empresários aqui de São Paulo tem ajudado. Aliás, a gente agradece muito. Tem policiamento para prevenir possíveis saques. Mas... Não teve saque, então? Não teve. É uma preocupação que existiu. Mas como é que é todo mundo falando? Porque a partir do momento que cria-se uma narrativa, é complicado a gente desconstruí-la. Mas a verdade é assim. A verdade é de quem está lá na linha de frente. Como eu disse para vocês, a gente está desde o domingo visitando lá. para garantir a tranquilidade dos moradores e também daqueles que estão arrecadando alimentos. Agora, o que é importante falar, Emílio, muitas pessoas querem descer para o litoral. Faz uma ação, arrecada. Vou descer para o litoral. Quer ajudar. Todos os quartéis da Polícia Militar estão recebendo alimentos. Está saindo uma carreta hoje carregada de mantimentos. Acabei de enviar para o governador a foto aqui da carreta. Então, todos os quartéis... Eu vou até pedir para a Luana para enviar aqui para... Para a produção. Vamos mandar para o Delari. Aqui, olha. Não, Delari não põe nada, viu, Derriti. Aqui, olha. Essa carreta... Isso aqui é a população que está colaborando. Todos os dias, essa carreta da Polícia Militar arrecada. Os quartéis estão recebendo. Isso garante uma segurança da população. Garante uma cadeia logística mais racional e planejada. Então, quem quiser participar e fazer doações, a gente pede que não desça para o litoral. Até porque vai aumentar o fluxo de veículos. Leve no quartel da Polícia Militar que isso vai chegar em segurança nas mãos das pessoas que estão precisando. Derriti. Então, você garante isso aí, né, Derriti? Está garantido. Não, e você garante que não está tendo saque. Garanto. Estava lá no local. Os caminhões. Você estava lá. Não, aí o que acontece. Os caminhões. O que acontece. Nós temos o ponto principal, na Barra do Saí, que faz a distribuição, a arrecadação e a distribuição dos alimentos. Por quê? São 1.526 pessoas que estão alojadas em pontos ali. O principal é lá no Instituto Verde Escola e outros pontos do município. Agora, se a pessoa pegar o veículo dela, numa iniciativa própria, que eu já repito aqui, é louvável, tentar chegar até o litoral e ela for roubada, aí, no meio do caminho, claro que fica difícil a gente controlar. Por isso que a gente orienta que as pessoas levem até a Polícia Militar porque vai chegar em segurança. Entendi. Um outro caso pode... Está acontecendo, mas não lá no local. Lá no local não aconteceu. Mas o problema é o transporte até lá, né? Exatamente. As pessoas que estão ajudando. Então, desculpa, está acontecendo. Não tem registro também, eu zumbi. Não tem registro de saque, de roubo na rodovia. Até porque o efetivo do policiamento rodoviário está sendo empregado, tanto para ajudar no deslocamento da subida, quanto para garantir a segurança de quem está levando esses mantimentos. Só se tem um índice de subnotificação aí que a gente não conhece. Ô, Derrite, antes de acontecer essa tragédia, também eu quero que você fale se a notícia é verdadeira ou não, 48 horas avisaram que poderia acontecer tudo isso. Você sabe como é que faz essa prevenção, assim, calcula o risco, sabendo que sempre acontece com as chuvas, a gente já conhece essa história. É, é legal, Zucor, porque existe uma questão política aí que eu sou político, vocês sabem disso, mas a gente fica revoltado, né, de quem quer fazer política em cima de uma tragédia. Um órgão federal chamado Semadem deu uma declaração inverídica. Eu estou aqui falando de maneira muito transparente, não estou fazendo a defesa só do secretário de Estado da Defesa Civil, Coronel Engel Ricardo Pereira, mas tem vários vídeos que comprovam e eu vi o governador ligando para a imprensa, falando com a Rede Globo, falou, ó, essa notícia é falsa. Na sexta-feira, o secretário-chefe da Casa Civil deu entrevistas falando da, existe a previsão de uma forte chuva, cuidado, principalmente litoral norte. Aí o órgão federal disse que avisou com 48 horas de antecedência e ninguém tomou providência. É, o que eu ouvi hoje, inclusive aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, é que falaram em alguma coisa como 500 mililitros de chuva e o governo trabalhou com uma expectativa de 250 mililitros de chuva. Aconteceu isso, chegou essa precisão, ah, vai chover tanto. Isso, o que a gente vê, capitão, além disso, é que todo ano a gente vê tragédia. Sim. Seja no litoral, seja no Ceagesto. O ano passado foi na Bahia, teve em Petrópolis, teve no Rio de Janeiro. Sempre acontece. Isso aí, cara, é a construção, aquilo lá tudo é errado, é tragédia. Não, a gente sabe disso. Até para retirar o pessoal que está em zona, não digo na Barra do Saí, que as pessoas, moradores do litoral norte, que estão em zona, considerada zona de risco para a gente, é uma dificuldade tremenda para o agente da defesa civil, para o bombeiro, para o policial retirar. Tanto é que preventivamente o governador acionou a justiça e tem uma autorização judicial de condição coercitiva. Porque as pessoas que moram lá, como foi falado aqui por vocês, é o único local que ela possui, única propriedade, é difícil conscientizar essa pessoa do risco. Agora, o que eu disse ontem também numa coletiva, não nos interessa aqui apontar o dedo, saber se teve erro ou não teve. O que a defesa civil fez, isso tem como comprovar, deu entrevistas falando da preocupação, falando do risco que domingo poderia ocorrer uma chuva grande. A informação que eu tenho é que a defesa civil estadual, ela não necessita de informações do governo federal, possui os próprios institutos de meteorologia para detectar. E aí, depois que a coisa acontece, aparece um monte de gente dizendo, eu avisei. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você agora. A defesa civil realmente, eles enviam essas informações pelo celular, mas você tem que se cadastrar. Você tem que fazer um cadastro, você coloca o seu CEP e ali pelo seu CEP você recebe essa informação. Então a pessoa para receber lá no litoral, ela tem que estar cadastrada. Isso eu acho que é um sistema meio ruim. Por quê? Nos Estados Unidos também tem essa informação, só que ele pega pela antena. Pela ébila. Estação rádio base. Isso. Ele pega pela antena e você recebe na hora, no lugar que você está. Se vai nevar, se vai chover. Talvez isso que precisa ter. Talvez seja uma... Mas também não sei se o cara vai embora da casa dele. Então, é um outro ponto. Por isso que a defesa civil e o governo do estado faz de duas maneiras. Além de mandar o SMS, envia por SMS justamente por conta do sinal da internet, que às vezes pode sofrer alguma variação, também vai para a imprensa, vai para a mídia, vai para a mídia, para a grande mídia, para a mídia local. O governador e o secretário de estado da defesa civil, eles deram entrevista nos maiores canais de comunicação. Mas tem os prefeitos que estão tentando, podem evitar construções irregulares, né? Você tem também... Isso é importantíssimo. Tem muita construção irregular. Esse trabalho preventivo, Samy, é importantíssimo. Verificar onde tem invasões de terra, zona irregular, que a gente entende também que é a única possibilidade que a pessoa teve de arrumar moradia, mas fazer com que o poder público ofereça para essas pessoas. Por isso que hoje está lá o secretário de habitação numa reunião lá no litoral norte. Encontrar caminhos para tirar essas pessoas da zona de risco para que novas tragédias não aconteçam, até porque ano que vem, nesse período, vai chover novamente. Sim. Queria fazer uma... Então, mas esse litoral, se for há 30 anos atrás, era tudo lugar de pescador. Sim. Não tinha essa quantidade de gente morando. Infra, né? Não tinha. E foi feito tudo sem infra, sem nada. É tragédia anunciada, cara. E respondendo a sua pergunta, o que foi uma prisão em flagrante de cinco criminosos que estavam furtando produtos. Teve hoje essa prisão. E também, vocês comentaram aqui sobre preços abusivos. Eu vi até ali a matéria emocionante do repórter Wallace Lara, sobre as pessoas que estão se aproveitando da tragédia. Hoje, nós desencadeamos uma operação da Polícia Civil, Polícia Militar e Procon, que é outro órgão estadual, lá no Litoral Norte, para identificar. Havendo crime contra o consumidor, a Polícia Civil vai agir. Havendo infrações administrativas no estabelecimento, desde que seja regulamentado pela Prefeitura, pode até fechar o estabelecimento que esteja cobrando preços abusivos de água, de alimentos, em virtude da tragédia. O Coronel, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, a respeito dessa questão das instituições, porque a gente tem essa tragédia e automaticamente os policiais, todo o grupo de policial, policial rodoviário, policial militar, civil, se propõe a ajudar e também igrejas. As igrejas, por exemplo, a Congregação Cristã também está abrigando muitas pessoas. Na tua análise, por que essas instituições, que quando acontecem essas tragédias, são as primeiras a ajudarem, até empresários, são as mais atacadas? Bom, a polícia vai estar presente sempre. Eu gravei um vídeo esses dias para o nosso próprio pessoal, elogiando o trabalho deles, porque nós chegamos lá em sete minutos, no local dessa crise, e já falei, nós seremos a última instituição a sair, só quando tiver resolvido essa questão. Então, para nós é um motivo de orgulho. Ataques é normal, estamos acostumados com isso. O importante para nós é que nós fazemos o nosso trabalho, dentro de uma técnica, dentro de uma lógica, e assim, com muita força de vontade. Como já foi falado pelo nosso secretário, esses policiais que estão lá atuando agora, esses 609, são policiais voluntários. Eles trabalharam no carnaval, trabalharam nas operações pré-carnaval, tiveram as suas escalas extras, e no momento de folga deles, eles se voluntariaram para ir. Então, para nós é extremamente louvável isso. Ô coronel, a gente está... Deixa eu só fazer um break aqui, só o break do Reginaldo. A gente continua aqui na TV e nas plataformas. Hoje aqui, Guilherme Derrite, que é o nosso secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e o coronel que você está apresentando aqui. Coronel Cássio, é o comandante-geral da Polícia Militar. Qualquer problema é coronel Cássio. Cássio Araújo. O coronel Cássio tem essa voz de... Maravilhoso. Voz de coronel. Imagina que eu estiver bravo. Voz de coronel. Então, vamos fazer um break rapidinho, a gente volta já já para você do rádio e continua nas plataformas. Pode ir, Reginaldinho. Queria escutar a voz do coronel, porque a gente estava mostrando o roubo de celular lá da moça, mais de 10 celulares, a gente vê que acontece isso o tempo inteiro, pode ser carnaval, mas principalmente quando tem o bloquinho, e qualquer estratégia até do The Hit pode complementar depois, da polícia para tentar resolver esse problema que não está sendo resolvido faz tempo, que é o roubo de celular, Pix e por aí vai. É, nós temos números hoje para apresentar isso, deixa o coronel falar. É, nós temos, os nossos números, eles são positivos nesse carnaval. A gente pode afirmar que foi o carnaval com menos, com menos número de roubos da história dos carnavais de rua em São Paulo. A gente não pode esquecer que os carnavais antigamente, lá em 2007, 2008, eles tinham uma dinâmica diferente aqui na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Hoje, eles foram para a rua, ficaram mais parecidos com os carnavais de outros lugares do Brasil. Então, isso dá uma dificuldade técnica para nós muito grande, que você tem 15 milhões de celulares expostos numa festa. E tudo bebaço, né? Exato. Sem falar da cangebrina. É. Aí, quando, é normal, a pessoa, ela está ali se divertindo, ela está no canal de diversão, ela vai prestar menos atenção nos seus pertences, carteira, celular. Isso, para nós, foi um grande desafio. Esse ano, nós trabalhamos bastante, primeiro, concentrando os lugares, colocando gradis nos lugares de festa, nos diversos locais, onde nós tivemos esses blocos, como esse que nós estamos vendo aí. Ampliamos a presença policial nas entradas desses blocos. Utilizamos drones, foram quase 200 drones em emprego. O drone facilita muito o trabalho do policial, que são locais de grande aglomeração, as pessoas ficam ali muito próximas umas das outras. Facilita o trabalho do bandido. O trabalho não, facilita o crime desse marginal, desse bandido. Essa concentração. E o drone, ele nos auxilia muito, porque o policial, ele faz um patrulhamento com vistas a esse tipo de pessoa, ao comportamento que o policial, que tem experiência, já sabe que é o comportamento do bandido numa ação como essa. Mas, Coronel, tem um problema, principalmente na cidade de São Paulo, que os blocos não são muito bem organizados. Vou te dar um exemplo. Pinheiros tem a maior parte dos blocos junto com a região aqui do Baixo Augusta. E tem lugares que quase não tem blocos. Tem um deslocamento muito grande de pessoas, atrapalha o trânsito e acaba gerando muitos crimes, porque fica inviável. Há muitos anos se fala em organizar melhor, em planejar melhor, mas eu não vi evolução nesse quesito. Existe algum planejamento? Antes eu vi que teve bloco que foi interrompido por conta do número de pessoas. Da 23 de maio. Assim, de novo, como estratégia e prevenção, existe alguma inteligência nesse sentido? Legal essa pergunta, por quê? Porque, por orientação da Secretaria de Segurança Pública, alguns blocos, inclusive, não foram realizados. O da 23 de maio, porque a zona de dispersão era ruim. Nós temos 37 megablocos com mais de 40 mil pessoas participando. Aí, nesses, nós utilizamos os gradis. utilizamos uma primeira barreira ali de segurança privada e uma segunda com os policiais e com guardas municipais fazendo uma vistoria, evitando que objetos perforocortantes, garrafas de vidro entrassem no local. Então, existe sim. Só que o planejamento, os órgãos de segurança pública do Estado são órgãos de apoio. A gente está ali para falar sobre segurança pública. E a cada carnaval a gente vai buscar, ó, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E algumas coisas já colocamos em prática nesse carnaval. Complementando o que o coronel falou sobre a utilização de drones, duas coisas que nós inovamos nesse carnaval. Utilização de drones e policiais infiltrados. Nós realizamos 629 prisões em flagrante e recuperamos 595 celulares e entregamos na mão das vítimas. E o número é alto de roubos e furtos celulares. Eu vou falar para vocês que não está para tapar o sol com a peneira. No carnaval, tivemos dados de quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia logo após o carnaval, Sami. 3.486 roubos e furtos celulares. Vocês vão falar, pô, é alto. Eu sei que é alto. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Só que houve uma redução histórica. Porque nos outros carnavais, 2020 e 2019, esse número era em média 5.450, 5.470. Nós reduzimos 40% os índices de roubo e furto de celulares. É um número extremamente expressivo. Uma redução que confesso que nem nós, que estávamos otimistas, esperávamos ter essa redução. E um outro detalhe. Se você pensar que 15 milhões de pessoas passaram pelos blocos de rua em São Paulo... É muita gente, né? Emílio, você conhece alguém que não tem aparelho celular hoje em dia? É. Sami, você conhece alguém? E é um valor que você está carregando. Se você pegar 15 milhões de aparelhos celulares no universo de 3.486, eu deixo para você fazer a conta que você é o cara da estatística. Mas no dia normal, quantos celulares são roubados na cidade de São Paulo? Porque tem o carnaval hoje, por exemplo. Não, esse dado estatístico a gente utilizou somente na operação carnaval. Mas assim, no dia normal, quanto... Eu vou pegar a informação aqui, eu devo ter... Porque é alto também, né? Era alto até dezembro. A partir de janeiro já começou a entrar. Primeiro, começo de janeiro, estabilidade. E a partir de janeiro, fevereiro, nós estamos em queda. Por quê? Porque a gente está empregando o efetivo policial. Está utilizando recursos que antes não eram... Por exemplo, aqui na Paulista, que vocês sempre reclamavam. Com razão. Hoje você tem viatura da Rota vindo para cá. Sim. Viatura do segundo batalhão de choro. Então lá na vireta do Estado. A vireta do Estado está... Que quebra o vidro. Quebra o vidro do Estado. É a turma do cotovelo. Delari separa o tijolo lá. O Delari já saiu do crime. O Delari já pega desmontado. O Delari já saiu do crime. Ele compra no mercado do caralhão. É a turma aqui na Avenida do Estado. Que dá cotovelo velada. Então, Samy, nós já começamos uma queda dos indicadores. Mesmo com a questão do efetivo. A gente não está aqui para ficar choramingando, não, os problemas que nós recebemos. Vamos olhar para frente. Então, o índice de produtividade operacional da polícia está sendo assim. Das polícias, né? A polícia civil, então... Quer ver a quantidade? Eu até trouxe aqui. De drogas que iam para Cracolândia apreendidas. Duas toneladas de drogas. Agora no carnaval? Não. De janeiro para cá. De janeiro para cá. No carnaval, eu trouxe até um recorte aqui da polícia rodoviária. Vocês vão ver só no verde aqui, os nossos policiais rodoviários. Estão vendo aqui? Quase uma tonelada de drogas apreendidas na operação carnaval. Nós reduzimos 40%, isso é importante falar, 48% o número de mortes de vítimas fatais nas rodovias. O que nós fizemos de diferente? Aí é o comandante Cássio aqui, ele empregou 100% do efetivo policial, inclusive o comandante irá indo para a rua todos os dias. Que não há maneira melhor de comandar do que pelo exemplo. Então, e quando a gente fala em 48%, nós salvamos 17 vidas nas estradas durante a operação carnaval. Agora a meta nossa, o que que é? Redução de roubos e furtos celulares. Aí eu vou deixar o comandante Cássio falar sobre a operação que ele idealizou e planejou, que entrou para a história de segurança pública de São Paulo, que foi a operação Adaga, que está relacionada com esse 40% de redução de indicadores aí no carnaval. Boa, coronel. Bem, gente, o objetivo dessa operação foi retirar de circulação criminosos, principalmente criminosos envolvidos em roubo e furtos. Então, por isso que nós, uma semana antes, fizemos uma grande operação com mais de mil presos. E para as pessoas que estão nos vendo aí, é como é um presídio inteiro. A capacidade de um presídio inteiro, de um CDP. Em nove dias de operação, a polícia militar capturou mil e oitenta e nove indivíduos procurados pela justiça. E qual foi o foco do coronel Cássio? Retirar das ruas procurados por crimes contra o patrimônio. Ou seja, é o cara que rouba e furta celular. É um presídio em nove dias, Emílio. Tal, mil e oitenta e nove presos. Isso daí propiciou essa redução histórica aí de indicadores criminais no carnaval. Ele tirou os vagabundos da rua. A gente se antecipou. Agora, coronel... Tem muito vagabundo na rua, né? Precisa tirar todos da rua. É difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar que eu era o coronel. Ah, cento e trinta e cento, galera. E o negócio que você fez lá da saidinha? Não sei se você sabe. Foi, tinha o projeto do Deputado. Projeto de acabar com a saidinha. O deputado do Deputado, o ano passado, fez a lei da saidinha. Para acabar com a saidinha. Acabou com a saidinha. Você foi um grande motivador, porque eu vim aqui na primeira vez no programa. Eu derretito acostumado. O deputado vem aqui e lenga-lenga e ninguém aprova nada. Eu... Você foi lá, fez a... A gente fez o nosso papel. É inadmissível você ter no Brasil. É só no nosso país que tem esse direito. Porque o preso tem um monte de direito, né? Mas esse da saída temporária é algo que ninguém concorda. Tanto é que teve deputado do PT votando a favor do meu projeto. Do projeto que eu fui relator. Nós aprovamos o fim das saídas temporárias de preso no Brasil. E como o nosso sistema é bicameral, ele está lá no Senado. Parado. Eu solicito a todos vocês que, gentilmente, peçam para que os senadores... Está parado. Está parado. Cobrar a turma. Dá uma pressionada na turma, porque... Está lá. Esse projeto, ele veio do Senado, de origem da senadora Ana Amélia. De cinco saídas temporárias, ela estava deixando uma ainda, permanecendo com uma. Aí, através de um estudo científico, inclusive realizado pelo Major Rodrigo Villardi, que hoje trabalha com a gente na assessoria lá da Secretaria de Segurança Pública. É um oficial que é mestre, doutor em Direito Penal pela USP. Ele comprovou no estudo com capitães do CAO, o oficial na PM, para ser promovido a major, tem que fazer o mestrado. Para ser promovido a coronel, tem que fazer doutorado. Comprovou que no período das saídas temporárias, naquele final de semana e no final de semana subsequente, os indicadores criminais subiam absurdamente. Ou seja, é um fator científico, como o pessoal gosta de ter comprovação, que aumentava demais, comprovando que era um prejuízo para a população. E aí, toda a nossa luta... Então, mas por que está parado? Porque o presidente das casas tem muito poder e não coloca em pauta, entendeu? Tem muita coisa para fazer isso. O Lira foi gente boa. O Lira foi com ele que eu tive uma conversa ali. Pachecão? Foi um papo de rota com o Lira, ele... Não, vou colocar em pauta. Agora está lá com o nosso senador Rodrigo Pacheco, a gente espera que ele coloque em pauta. O Pachecão, a gaveta dele está cheia. Tem muito trabalho para fazer. Porque assim, nós aqui na polícia, na segurança pública, a gente trabalha com um dos processos do sistema de justiça criminal. Mas para que o sistema de justiça criminal funcione verdadeiramente, a gente precisa do apoio do legislativo para encarecer o custo do crime. Porque o crime é uma atividade econômica, conforme o meu amigo Samidani já estudou da aula sobre isso, sobre Gary Becker. Então a gente precisa desse papel do legislativo que é fundamental. Eu queria voltar no assunto do celular, porque assim, foram mil presos nessa questão aí. Só que a gente sabe muito bem, e a gente sempre vê noticiários mostrando aonde que é... O cara vai e rouba, por exemplo, no bloquinho, para onde é levado. Como que anda essa operação do lado de lá? Porque quem recebe tem muita informação. A gente sabe mais ou menos a regiãozinha. Eu queria saber do Coronel e do Derritte. Mas aí nem é uma parte do Coronel Cássio. Eu gostaria aqui, na próxima oportunidade, de trazer o delegado-geral da Polícia Civil, que é o doutor Arthur Dian, para falar sobre o trabalho investigativo que a Polícia Civil vem fazendo em dois aspectos. Não só nas quadrilhas de roubo de celulares. Na verdade, existe uma cadeia ilícita. Se o pessoal rouba celular é porque existe um fluxo para chegar na ponta da linha, alguém vende, alguém que compra. Como a gente não tem o controle sobre aquele que compra, até porque o crime de receptação é um crime anão que a gente fala, que a pena é muito reduzida, a gente vai atacar o cara que é o revendedor do produto ilícito. Então o DEI, que deflagrou várias operações, o doutor Fábio, que realizou a prisão, a última apreensão de 80 aparelhos celulares, que estão, segundo a investigação, estão sendo enviados para países da África. Isso, Angola. Tem a máfia de Angola. Pois é. Isso. Agora, Derritte. Agora, só para complementar, Samy. Então, roubo e furto de celular e desmanche dos veículos. Por que tem tanto roubo de moto, furto de carro, roubo de carro? Porque a gente vai atacar os desmanches. Parceria da Operação da Polícia Civil, junto com o nosso Detran, que agora o Detran tem o novo diretor, o Eduardo Ágio, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ô, Derritte, agora você volta para o litoral lá? Amanhã, cedo, eu estou lá de novo. Amanhã, cedo, eu estou lá de novo. Eu queria agradecer o papo. Eu ia fazer mais uma pergunta. Você manda para ele por e-mail. Posso mandar por e-mail também. Eu mando no WhatsApp. Não, então faz rápido. Então é rápido. No PIC. Ele criou um grupo de aplicativos e bancos para controlar o golpe do PIC. Isso foi no final de janeiro. Foi. Eu queria que você explicasse se já está dando algum efeito. Tem. Nós tivemos várias prisões. Foi um grupo de trabalho que ele é contínuo, né? Então, o que a gente pegou? Os principais diretores de segurança das instituições bancárias. Os responsáveis por aplicativos e sites de relacionamento. E as organizações policiais. Colocamos todo mundo na mesma mesa e falamos assim, ó. O que a gente pode fazer para coibir e evitar os sequestros da modalidade PIC que estão acontecendo? E vem dando resultado muito positivo. E além de dar resultado positivo, vira uma cadeia institucional. Lá no nosso Centro Integral de Comando e Controle. Porque é uma preocupação da sociedade. Agora, o que tem dado resultado e a diminuição desses crimes, já vem acontecendo, é a prisão. É a mão forte da polícia. Tolerância zero contra o crime. E os MST aí, ó. Os caras estão... Já estão soltos. Os caras estão soltinhos. Começou aí, ó, os MST. Não, eles começaram lá na região oeste do estado, algumas invasões de terra. Mas a Polícia Militar se fez presente. Ordem judicial já para... É... Não vai pegar isso aí de novo, é? Não, eu creio que não. Acho que foi mais um ato político chamado Carnaval Vermelho, que eles sempre fazem, todo ano. E a polícia está lá pronta para agir, como agiu lá no CP8, lá no Comando do Presidente Prudente. Isso aí. Três equipes da Polícia Civil, acabei de ser informado pela minha assessora de comunicação. Três equipes estão lá junto com o Procão realizando a operação para evitar os preços abusivos. Fora os mais de 600 policiais... No litoral. No litoral norte. Fora os mais de 600 policiais para coibir e acalmar os ânimos da população que estava preocupada com os saques, viu, Zuckerman? Boa, derreti. Obrigado aí pela sua presença. Não, eu que agradeço. Você está dando um show, hein? Não, eu estou nada. O Coronel Cássio também. Quem está dando um show são os policiais. O Coronel Cássio é o bravo. O negócio é o Coronel, hein? É. O Coronel Cássio Aronjo de Freitas é um oficial, o Emílio, que trabalhou a vida toda no serviço operacional. Mais de 14 anos, serviu no Batalhão Tobias de Agar. De fato, alguém que a tropa respeita, não porque é coronel, mas porque é um líder, porque conhece o serviço de rua. Tanto ele quanto o doutor Arthur Dian foram escolhidos por mim com o aval do governador, justamente por esse perfil. Perfil de quem tem o sangue de polícia correndo na veia. É isso aí, você também foi um capitão, agora estudou pra caramba, se especializou e hoje está aí comandando aí. A gente conta com o trabalho de vocês e muito obrigado aí pelo trabalho que vocês fazem aí de segurança, que é muito importante.